Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Desenvolvou no meio de uma floresta e me soltou É um lugar só para uma caverna para proteger Carregado também? Me deixaram em algum lugar Aqui Estou montando espirinhas Estou tipo de pedra de pedra Estou mudando de lugar A trombadinha está aqui Na boca de mim Você tá na boca de mim também? Tô Eles estão transportando eles pra algum lugar Eu tô tipo na caverna O cara tá churro Tem uma caverna eu acho Eu não tô matando Tô te matando? Ó, pedindo um grupo Oi Os caras espalharam Eu não tô vendo o fone não O grupo Não, eu tô vendo que eu imagino Tá viagem, tá? Eu tô vendo vocês Eu tô vendo vocês Vocês estão com algum adulto Ou são filhos que estão separados É que você tá na pedra mais alta É a quantidade de ouro que os caras fizeram Rapaz, os mega tem 32 ouro aí Eu não entendo que esses caras estão conversando entre eles Eu não entendo que esses caras estão conversando entre eles Mas é muito osso É Eles não controlam a quantidade de ouro não né Ai Nós estamos naquela caixa de escuteira né Será que elas não estão na caixa de escuteira? O que você tá fazendo? Esse aqui está aparecendo O cara está correndo com trombadinha Tô botando em cima da pedra não está conseguindo arrematar o trombadinho afogado Agora o furo eu não tô vendo É isso que quebrou tudo Agora eu tô vendo o furo, o filme na boca de mim também Não tô conseguindo subir, comprou mais gente Não tô subindo, nada ali, nada ali Botou no chão O que é o país de vocês? Eles estão tentando chegar na infestagem É o Steve Esteve Tem mais um ali, do Neelix Eles tinham mais de 8 pontos O outro chegou aqui comigo Pegou Tem o Steve e esse outro Aí tem o Neelix O cara me pegou Ficando subir comigo, vou em outro lugar agora O cara tá me matando Eu vou do filhote O cara tá me matando Eu vou do filhote O cara tá me matando O cara tá me matando O cara tá brigando com ele Não tá? No way O mais novinho tava me matando Vou botar o tomadinho junto comigo Vem ver, mano Eu acho Tá me chocando agora Caralho, qual é o bicho que me matou Como é que tá aí, foi? Tô ficando de bastard O bicho queria me matar o outro filhote, velho Filha da puta Ele mordeu ainda Pegado na boca Puxa, o cara feo Puxa Ele pegou o ovo também? Aí eu estive e o outro aí Peguei de liga Procure... Consegui sair A sequência de liga é bem melhor A sequência de liga é bem melhor Ele é mais forte Ele é mais forte Esse cara tá me carregando assim Puxa 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 Olha, o filhote tá crenando os homens Ah, ele não pegou, me dá bem O Zip é grande Tem um filhote safado que é maravilhoso É galudo O cara tem que me matar, o outro cara tem que me matar Estou junto com o furo Para eu poder dormir Olha aí pessoal Não está no grupo Aquele bicho não está no grupo Ele quer matar nós Pegou o ovo de novo, tem que ser chamado Está aprontando Está quebrando o ovo Não morre não, não vai te matar Quebra o ovo, bora cair Ele vai matar nós Vim para aqui Furo Estou embaixo aqui O Steve chegou, vai pegar ele no Fraga de novo Fala para o Steve que esse cara está quebrando os ovos Estou lá, está com medo Estou lá, está com medo Vai fora Vai fora Valeu E aí O que é isso? Tem que deslogar, tem que deslogar Tem que deslogar Tive que deslogar Dois segundos Dez 7, 4, 3, 14 ... Consegui Pegando o Gama É macho ou fêmea, Leandro? Muito macho. Eu tô muito alto, eu não vou conseguir descer daqui não. Eu consegui, eu consegui descer, eu pulei. Tava grande? Não, tava pequenininho. Investe em pernas fortes, mas eu tô chegando aí. Beleza. Não, não precisa não, pô. Será que eu desci aqui o morro? Vê a direção da água, vê o lado da água. Não dá não, é afastado. Caraca, os caras fizeram de sacanagem. Eu acho que é um lúrdo. É um lúrdo, um lúrdo. É na tua direção. Estão vazando. Estão vazando. Meu Deus, estão... Já estão me pegando, velho. Vou fazer pra lá. Ah, vamos matar, velho. Estão fortes demais. Vai pra terra, velho. Vou pra você pra tentar te salvar. Vem pra cá, vem pra terra. Vou ir pegar. Direito não. Te pegaram? Te pegaram, Leandro? Te pegaram. Tchau, cara. Te mataram. Tu é? Não, o peixe é rápido demais. Vem na água. Caralho! Cavalei. Estou torpedo rápido. Não tá na minha frente. Pude fazer nada, velho. Me alcançaram. Aqui na caverna. Tu tá aqui em cima também? Tô. Tu tá no deserto, Leandro. Também tá ali em cima. Tá no deserto, é? Tô. Eu vou aí. Tô com muita sede, velho. Minha água tinha deitar, ó. Vamos pra outra... Eu tô dentro da caverna, até agora não achei nenhum bicho não. Pode vir. Aí, tô bebendo água aqui, ó. Tem um bicho aqui, ó. Tem um crono aí, Furi. Volta, Furi. Tem um crono aqui esperando. Tá me esperando aqui o desgraçado. O desgraçado tá aqui, ó. Tem um crono, Furi. Cuidado. Volta, tá vendo que eu vou atravessar uma vez? Gêmeo em ferrar aí. Eu tô vazando em direção a outra ilha. O terra mesmo. Olha ele pulando. Tem três cronos, viu? Tô vazando, hein? Eu vou tentar ir por essa ilha aqui de terra do lado. Não, vem pro meu lado, pô. Vai pra aquela outra ilha. Eu vou mesmo. Eu vou mesmo. Em. Aperto. Essa é a coisa que você viu a exhausted. Tá na praia aí, ó. Vou tentar dar dois pulando aqui e atravessar O bicho me esperando, presta atenção Que bicho maldito Esse tom foi da caverna deles Não, não foi não Quase caiu na terra, quase Sai fora maldito Ele tá aí? Ele tá me seguindo dentro da água Pula, olha, levantou e vai seguindo Tá dentro da tua entrada na água Ele tá me seguindo dentro da água É É Acampou um beijo Preciso beber água urgente Lá já tava aqui em água Mas aí pra atravessar agora O que tá trazendo esse bicho Cadê ele? Ele tá me seguindo dentro da água Eu tô mesmo Tá usando o Z O Z faz o Paz Deu dano tudo isso não é mas é verdade o o o o o o o o que é que ele te matou foi matou meu jesus amado o que ele te matou tropeou o que ele te matou o que ele te matou